Bem diferente dos dias anteriores, o único ponto de vacinação aberto em São Luís estava praticamente vazio. Outros oito pontos estão fechados temporariamente, após finalizar a aplicação de doses no público-alvo com 18 e 19 anos. O cenário já era esperado pela coordenação de campanha. A segunda dose de boa parte da população ludovicense só está prevista para ser administrada em julho. A gente vai dar seguimento ao calendário de segundas doses enquanto houver necessidade. Então a gente sempre vai ter alguns pontos específicos para atendimento de D2. Fora isso, a prefeitura, claro, ela precisa dar seguimento no calendário. E isso vai seguir como? A partir do momento que o Ministério da Saúde, juntamente com o governo do estado, repassar novas doses, a gente consegue dar uma celeridade ainda maior na vacinação. Foi assim que a Doralice chegou, nem enfrentou filas e completou o esquema vacinal. A enfermeira recebeu a segunda dose de Coronavac. Pelo menos a sensação de dever cumprido agora realmente funciona. Bora ver se o povo tem consciência e realmente vem fazer sua dose para completar e a gente conseguir, enfim, respirar um pouco melhor, tá bom? A capital maranhense recebeu mais de 725 mil doses e atingiu mais de 98% em taxa de vacinação. Por isso agora o foco é em vacinar segunda dose e também aguardar a alteração no PNI para poder vacinar pessoas com idade entre 12 e 17 anos. Retardatários e novos grupos serão chamados na próxima etapa. Ou seja, aquelas pessoas que porventura perderam o primeiro chamado, ele vai ter uma segunda oportunidade assim que nós recebermos novas doses. Fora isso também, a Anvisa liberou a vacinação Pfizer para jovens de 12 a 17 anos. Só que o Ministério da Saúde, ele ainda não se pronunciou e a partir do momento que o Ministério da Saúde se pronunciar, fazer as orientações e repassar as doses, a Prefeitura de São Luís já tem a estratégia montada para a gente começar essa vacinação. Obrigado.